Ai, não, socorro, por favor, não me matem, ai, socorro, não, socorro, por que vocês estão se revoltando contra mim, eu vou acabar morrendo desse jeito, eu não consigo nem me defender, ai, sai daqui, me deixa em paz, por que minha família está fazendo isso comigo, por que vocês estão me batendo assim, parem com isso, não, eu vou ter que ir embora daqui, vocês estão me expulsando de casa, para mãe, para pai, ai, eu não consigo nem me defender, vocês são fortes demais, por favor, Traic, vem cá, cara, me ajuda aqui, vê se você consegue derrotar aqui, me salva, por favor, ai, eu estou perdendo muito sangue, socorro, alguém me ajuda, meu Deus, a minha família pirou, a minha família pirou, que que é isso, ai, cara, socorro, saiam daqui, Alossauros, não, sinto muito, eu não estou atacando, só porque é minha família, mas eu preciso me defender, eu preciso atacar para me defender, senão eu vou acabar morrendo aqui, eu sou apenas o filhote, ai, socorro, eles me encurralaram aqui, eu vou conseguir, Eles falaram que eu nasci diferente, eu acho que eu sou um tóxico alossauro, por isso que eles acharam que eu iria ficar muito forte, ia querer derrotar eles, por eles não terem poderes igual a mim, mas não é bem assim, família, por favor, não faça isso comigo, cara, mãe, pai, eu não quero, eu não quero ter que enfrentar vocês, para poder sobreviver, por favor, Parem com isso, parem com isso, deixa eu sair daqui, sai, sinto muito, mas eu tive que fazer isso, eu tive que fazer isso, nossa, olha o tanto de sangue que eu estou perdendo, nossa, toda minha família está morta, eu, eu tinha que fazer isso para poder me proteger, Nossa, eu não fiz isso por mal, trai que você viu, não foi, você viu, não foi, cara, eu não fiz aquilo por mal, cara, por favor, cara, fica do meu lado, você já está na fase adulta, eu estou desesperado, eu não tenho mais família, foi tudo culpa minha, cara, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Mas eu fiz para poder me proteger, eles estavam loucos, eles se revoltaram contra mim, eu tinha que fazer alguma coisa para poder me proteger, porque senão, sai, socorro, até você, cara, não, eu não tenho nada contra você, não, seu ladrãozinho, sai fora, ah, não, não vou matar mais ninguém, não, cara, ai, nossa, meu Deus, eu só estou fazendo isso, onde foi que eu vim parar? Onde é que eu estou? Ai, ele continua vindo atrás de mim, eu preciso tentar controlar os meus poderes, eu sou um bebê alossauro tóxico, eu acho que foi por isso que eu fui expulso do meu grupo, do bando, mas, infelizmente, eu tive que matar a minha família para poder sobreviver, eu, 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 eu não sei o que eu vou fazer, eu agora sou órfão, olha onde tem uma titanoboa, meu Deus do céu, eu vim parar no pântano, e agora o que eu vou fazer? Ei, traique, caraca, me ajuda aqui, meu, você viu tudo o que aconteceu comigo, você sabe que não foi minha culpa, eu estou no pântano, ai, meu Deus, um crocodilo imperador, cara, meu Deus, olha pra lá, o crocodilo imperador está correndo atrás da, da fiume, cara, caraca, meu, aqui as criaturas são bem territoriais, Cadê o traique? Eu vou pedir ajuda daquele traique, eu vou ver se ele me adota, eu sei que não tem nada a ver por ele ser um triceratopsis, mas, não importa se ele é diferente de mim, o importante é que ele estava, ele estava e viu tudo o que foi que aconteceu, você viu, não foi traique? Eu fui expulso da minha família, não, cara, por favor, não me enfrente, não, não me ataca, não, cara, eu sei que eu sou um alossauro tóxico, calma, calma, ei, 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 eu não quero machucar você, não, cara, eu só quero uma ajuda sua, por favor, me ajuda, você não vai me ajudar, não? Tá bom, então eu vou embora, tudo bem, cara, você não quer ser meu amigo, você não quer me ajudar, eu agora vou ficar sozinho, eu vou ter que tentar atravessar esse pântano sozinho, sem ninguém pra me ajudar, caraca, meu, será que eu vou conseguir? Cadê o crocodilo imperador que estava aqui? Olha ele ali, caraca, tem um espinossauro dentro do lago, um crocodilo imperador, titanoboas, só tá faltando encontrar um giganotossauro aqui, ah, não, meu, vamos lá, eu vou tentar passar aqui, Aquele trai que me empaga, cara, ele é ruim, viu, ele tava ali o tempo todo, vendo tudo e nem sequer me ajudou, cara, ele nem sequer quis ser o meu amigo, ai, meu Deus, olha pra trás, isso, tomara que aquele crocodilo imperador não venha atrás de mim, cara, eu só quero sobreviver em paz, tentar encontrar um lugar seguro pra eu poder ficar, vou tentar atravessar esse pântano aqui, isso, eita, que que é isso? Ai, titanoboa, e é das venenosas, cara, é das brabas, vou atravessar aqui, caraca, meu, é sinistro, o pântano tem várias criaturas querendo, querendo comandar, cara, bem que muitas criaturas dizem que aqui o pântano é bem perigoso, não é qualquer criatura que consegue habitar aqui, que eu não vou ficar aqui não, eu vou sair daqui, cara, quer dizer, eu vou dar um jeito de sair daqui, ai, 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 mas que luz é essa aqui? Que luz é essa, cara, meu Deus do céu, não sei que luz é essa, vou dar um fora daqui, corre, corre, tem piranhas aqui dentro, ai, tem aqui, ai, consegui atravessar o lago do pântano, mas onde é que eu vim parar? Alguém aí? Não tem ninguém aqui, cara, onde eu tô? Meu Deus do céu! Ei, ei, alossauro, aqui atrás da pedra, cuidado, cuidado, tem uma criatura muito forte aqui nessa ilha, venha se esconder, venha comigo, ei, alossauro, aqui atrás da pedra! Mas, peraí, um giganotossauros! Um filhote de giga! Por que você tá me chamando pra me esconder aí? Quem é que tá por aqui? Caraca, você é bem grandão, meu, bem que todos falam que um filhote de giganotossauros é grande, cara, e você é bem grande, olha, eu vou ficar aqui atrás de você, mas não peida aí não, cara, não peida não, cara, vou ficar escondida aqui junto com você. Sim, me diz aí, por que você decidiu me salvar? Por que você decidiu me chamar pra poder se esconder dessa tal criatura aí que você tá dizendo que é perigosa? Psss, cala a boca! Cuidado! Ele pode escutar você e querer sair de dentro dessa floresta! Não sei se você já ouviu falar, aqui é a Redwood, é uma das florestas mais perigosas! Olha, eu sou uma giganotossauros e eu percebi que você é um filhotinho que está meio perdido por aqui e eu vim observando você desde lá de trás! Por isso que eu decidi salvar você! Eita, eita, eita! Cuidado! Por isso que eu decidi salvar você, tá bom? E não reclame, cara, não reclame! Me siga! Vamos tentar sair daqui sem com que essa criatura... Eu esqueci o nome dessa criatura, é uma criatura grandona e muito forte! Ele pode aparecer, cara... Epa! Pera aí! Ó! Ai, que susto! Eu ouvi alguma sombra ali naquela direção! Venha comigo, filhotinho! Eu tenho certeza que você não vai se arrepender! Eu estou tentando salvar você! Vamos sair daqui, vamos! Corre, corre! Venha, filhote! Venha! Vamos! Isso! Vamos! Olha, tem uma jaula bem ali! Vamos tentar chegar até aquela jaula, pelo menos, bem devagarinho, sem fazer barulho nenhum! Vamos tentar chegar... Olha, tem uma titanoboa bem ali! Cuidado! Ela é venenosa, mas fica atrás de mim! Eu vou tentar salvar você! Deixa ela vir! Se ela... Se ela vier... Sai da minha frente, essa titanoboa! Saia! Saia! Isso! Cuidado! 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 Não deixa ela... Ela... Lhe dá uma picada, não! Porque ela é muito venenosa! Essas titanoboas ficam se achando! Achando que é a dona da Redwood! Do pântano! Venha cá, filhote! Venha! Venha comigo! Sei que você não vai se arrepender! Entre aqui, filhote, dentro dessa jaula! Eu acho que você fica mais seguro! Você caiu na minha armadilha, filhote alossauro tóxico! Você achou que eu, um giganotossauro, iria ajudar você em vão? Caraca! Claro que não! E não existe nenhuma criatura dentro dessa floresta! Você foi a criatura que está prestes a ser caçada! Venha cá, família! Eu consegui! Prendeu o tal alossauro tóxico! Olá, filhotão! Você conseguiu, cara! Parabéns! Você conseguiu sequestrar e enganar direitinho um filhote alossauro tóxico! Agora ele está preso aqui! Vamos pensar, vamos... Vamos ser cautelosos e decidir o que vamos fazer com essa criatura inútil! Eu não sou uma criatura inútil! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu confiei em você, giganotossauros! Você estava me seguindo desde lá de trás, não foi? Você viu que eu estava desesperado? Eu estava sozinho porque eu perdi a minha família? E agora vocês estão me prendendo nessa jaula! Me tira daqui! Por favor, me tira daqui! Eu preciso sair daqui! O que vocês estão pensando em fazer comigo, hein? Vocês estão pensando em me matar? O que vocês estão pensando em fazer comigo? Socorro! Me tira daqui! Eu não posso ficar preso aqui! Eu não tenho ninguém que possa me ajudar! Ei! Eu não sou qualquer alossauro, viu? Eu sou um alossauro tóxico! E acho que vocês estão se precipitando! Porque quando eu conseguir controlar os meus poderes... Eu vou matar vocês e vou conseguir sair daqui! E então, filhotinho, o que você acha da gente matar esse filhote? E depois, vamos para o segundo alvo! E agora o filhote alossauro tóxico está em perigo dentro dessa jaula! Acabou caindo na armadilha e achou que tinha encontrado uma amiguinha giganotossauros! Mas ele foi enganado! E se vocês querem ajudar esse filhote alossauro, deixem embaixo nos comentários a opinião de vocês! O like, que é muito importante! Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos aqui no canal Mundo dos Dinossauros! Até as próximas! E beijos!